O que é hipercromia ou hiperpigmentação? São manchas que acontecem logo após um processo inflamatório e faz com que a pele produza mais melanina que o normal. Existem vários motivos que podem causar essas manchas. Manchas da acne, foliculite, manchas ocasionadas pelo sol, manchas ocasionadas pela idade, manchas hormonais, manchas após um procedimento estético. E na epilação, como pode ocorrer isso? Às vezes a puxada da cera na pele pode causar um trauma. A cera muito quente na pele da cliente pode gerar um processo inflamatório. E isso se dá devido aos melanócitos que agem dessa forma como um mecanismo de defesa. Os melanócitos são responsáveis pela produção da melanina. Pigmento que dá coloração à pele. A formação excessiva desse pigmento pode causar manchas. Caso ocorra da pele ficar bem engredida após a depilação, utilize por produtos calmantes para aliviar a vermelhidão na região. Evite produtos que contenham álcool. Evite exposição direta ao sol por pelo menos 48 horas após a depilação. Passe todas as orientações para a sua cliente seguir certinho o home care para que não venha ocorrer manchas futuras na pele. E caso ocorra essas manchas, existe alguns procedimentos estéticos que podem auxiliar no clareamento dessas manchas da depilação, como os peelings, tratamentos a laser. É possível também tratar as manchas na pele com dermocosméticos de uso tópico, que possuem ativos clareadores, como por exemplo a niacinamida e o ácido tranexâmico. Mas, dependendo do grau da mancha, é necessário procurar um médico. Obrigado. 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 Obrigado.